E aí, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Parabólica. Eu sou o Pedro Renal, professor aqui do Parabólica. História geral, hoje a gente vai falar de uma das guerras mais importantes pra Europa, saindo da Idade Média e entrando na Idade Moderna. A Guerra das Rosas, ou a Guerra das Duas Rosas, que é uma história importante pra todo o conteúdo de formação do Estado Nacional Inglês. E a gente vai ver hoje as principais causas, as principais consequências e como que foi o desenrolar dessa guerra, certo? Então já se inscreve no canal, se ainda não for inscrito, e curte esse vídeo pra ajudar, porque tem vídeo quase todo dia. História geral, história do Brasil, filosofia, sociologia, história da arte. Vão ajudar o canal sempre a crescer. Correto, gente? Vamos lá. Por que que Guerra das Duas Rosas é muito importante aqui pra gente entender um pouco do contexto de final de Idade Média e início de Idade Moderna? É muito importante, porque ela tem a ver com a saída da Idade Média, da Inglaterra, e entrada na Idade Moderna. Eu vou explicar isso quando a gente for falar das consequências. Então é importante que vocês fiquem até o final que isso talvez seja a parte mais importante da Guerra das Duas Rosas. Mas a gente precisa saber também o desenrolar dessa guerra, certo? Em linhas gerais, a gente define a Guerra das Duas Rosas como uma guerra civil inglesa entre duas famílias. A família York, que veio do norte da Inglaterra, e a família Lancaster, que estava no poder naquele momento que aconteceu a Guerra das Duas Rosas. Ambas as famílias têm o mesmo tronco de origem, que é uma família chamada de Plantageneta. Essa família Plantageneta esteve no poder desde Henrique II, lá no período da Baixa Idade Média. Depois a gente teve Ricardo I, que é o famoso Ricardo Coração de Leão, que a gente já falou dele aqui, inclusive, num processo importante das cruzadas, que foi o Ricardo Coração de Leão que negociou a abertura de Jerusalém com o Saladino para os cristãos peregrinarem dentro da cruzada, do processo de cruzada. A Sinâmica foi a terceira cruzada, não é isso? Então, essa família Plantageneta sempre esteve no poder. E ela estava no poder agora em um ramo, que era o ramo dos Lancaster. Só que o rei naquele período era o Henrique VI. O Henrique VI saiu diretamente de uma outra guerra importante, que a gente já falou aqui, eu vou deixar o card para vocês, que é a Guerra dos Cem Anos. O Henrique VI foi o rei da Inglaterra, o último rei da Inglaterra durante o período da Guerra dos Cem Anos. Para quem não se lembra, a Guerra dos Cem Anos é aquela guerra onde a Inglaterra perdeu, no final das contas, durou mais de cem anos, na verdade, perdeu para a França, perdeu territórios para a França. Então, Henrique VI, ele se manteve no poder, só que o poder dele se enfraqueceu por conta de uma guerra importante que eles perderam. Certo? Ele era muito mais influenciado, inclusive, pela sua esposa, pela rainha, que era a Margarida de Anjou. Vocês vão acabar vendo que, no final, ela que acaba tendo a grande parte das ações na frente do próprio Henrique VI. Então, Henrique VI, por ter perdido a Guerra dos Cem Anos, ele era considerado um rei fraco. Os súditos, os vassalos ingleses, não consideravam o Henrique VI um rei forte. E é por isso que os Yorks, que vêm lá do tronco da família Plantageneta, que vem do norte da Inglaterra, exigiam a renúncia, queriam assumir o poder e tirar o Henrique VI por ter sido considerado um rei derrotado. Isso, para a monarquia, gente, isso é muito importante. Quando o rei se mostra fraco, ele não passa a confiança que a monarquia quer. Então, vocês já pegaram uma coisa muito importante da Guerra e das Duas Rosas. Ela é consequência direta da Guerra dos Cem Anos. Percebem? É aí que um dos grandes representantes da família York vai exigir o trono. A gente está falando de Ricardo, do Duque de York. Ele vai se juntar, ele vai se aliar a outros nobres, principalmente nobres do norte da Inglaterra, e vai exigir a renúncia de Henrique VI. Certo? O Henrique VI não vai aceitar, vai organizar o seu exército e vai atacar o Ricardo Duque de York. Ele vai atacar o Ricardo Duque de York em uma batalha, a primeira batalha aí da Guerra das Duas Rosas, que é a batalha de St. Alvans. Certo? Porém, ele foi capturado. Ele foi capturado por um nobre ligado ao Ricardo Duque de York, que é o Earl de Warquick. Deixa eu explicar isso pra vocês, que é muito importante. Earl é um nobre, tá? Que representa um chefe local no contexto anglo-saxão. Tá, gente? Inclusive, Earl já foi um nome que já foi bem citado, por exemplo, naquela série Vikings, porque lá você também, como é anglo-saxão, você também tem origens ali nórdicas, certo? Então, Earl de Warquick vai capturar o Henrique VI aí pro Ricardo Duque de York. Com isso, o Ricardo Duque de York passa a governar a Inglaterra. Mas em uma outra batalha, o Oakfield, ele vai ser assassinado. Então, ele consegue governar a Inglaterra, ele consegue, sim, depois da captura do Henrique VI, os Yorks conseguem chegar ao poder, mas o Ricardo Duque de York vai ser assassinado. E quem assume o poder vai ser o filho dele. Cuidado com os nomes, tal. Talvez isso não seja a coisa mais importante, mas é legal passar aqui pra vocês, pra vocês verem como que ele se desenrolar, como que a trama vai se estabelecendo na Inglaterra. O filho de Ricardo Duque de York assume o poder após a morte do pai, e o filho se proclama rei com o nome, atenção, que a gente vai falar aqui de Eduardo IV. Então, agora, o governo inglês, a monarquia inglesa, passa das mãos dos Lancaster, depois do Henrique VI ter sido capturado, para os York. Primeiro, o Ricardo Duque de York, depois o filho dele, agora, Eduardo IV. E, mesmo assim, o Henrique VI, ele conseguiu escapar. ele foi libertado da prisão, certo? Vocês vão ver que ele é uma figura central nessa Guerra das Duas Rosas, certo, gente? Ele vai ser capturado várias vezes e vai escapar várias vezes também. Beleza, não perde o fio da meada, não. Eduardo IV, então agora é o rei, em 1465, ele captura de novo o Henrique VI. Ele consegue capturar novamente e vai prender o Henrique VI na Torre de Londres, para ficar ali perto dele. O Henrique VI, então, vai ser preso na Torre de Londres. Só que, o Henrique VI, ele consegue escapar novamente, agora, pelas mãos de uma pessoa que a gente já falou aqui, o Earl de Warwick. Aí você fala assim, peraí, mas por que que o Earl de Warwick conseguiu tirar o Henrique VI e por que que ele fez isso? Ele influenciou os primeiros anos do governo de Eduardo IV. Afinal de contas, ele estava do lado dos Yorks, você lembra que o pai do Eduardo IV, que era o Ricardo Duque de York, havia feito alianças com os nobres? Pois é, em ele era um cara que influenciava muito. É como se fosse, por exemplo, se você for pegar, talvez, uma série atual que seja bem inspirada, que seria o Game of Thrones, né? Você pegar o Game of Thrones, é como se o Earl de Warwick fosse a mão do rei, nesse caso. Mas ele divergiu com o Eduardo IV, principalmente no que diz respeito ao casamento de Eduardo IV, quando o Eduardo IV tinha casado com Isabel de Woodville, que era uma nobre, ele divergiu, questões pessoais, ele queria que o casamento fosse um outro casamento, para poder fortalecer mais aí da monarquia, e ele acabou passando para o outro lado, ele passou a defender os Lancaster. E ele, agora, ele está aliado à esposa do Henrique VI, que é a Margarida de Anjou, que a gente falou aqui que ela está por trás de todas as tramas do Henrique VI. E ele consegue libertar o Henrique VI da Torre de Londres. Tudo bem, mas mesmo assim, olha só, olha só que ironia, o Henrique VI foi capturado novamente, agora pela terceira vez. Ele foi capturado em 1471. E ele foi preso novamente na Torre de Londres, onde ele faleceu. Possivelmente, ele faleceu lá, ele foi morto amando-o de Eduardo IV. É como se o Eduardo IV tivesse pensado, ele é o grande pivô dessa guerra, porque a gente queria a renúncia dele lá no início, o meu pai queria a renúncia dele lá no início, porque, de fato, ele era um rei fraco após a Guerra dos Cem Anos, ele perdeu a Guerra dos Cem Anos. Então, possivelmente, ele foi assassinado aí na sua terceira captura dentro da Torre de Londres. Tudo tranquilo? Paz agora no reino com a morte do Henrique VI? Não, porque agora a gente vai começar a viver um período de conflitos internos dentro da família que estava no poder. E qual que é a família que estava no poder nesse período? Os Yorks, certo? O Eduardo IV faleceu. Ele faleceu, ficou mais velho, faleceu em 1483. E ele deixou o seu trono, ele passou a coroa para o seu filho, Eduardo V. V, tá? Só que Eduardo V tinha só 12 anos de idade. E acreditem, 12 anos para uma monarquia era meio que comum para aquele período. Afinal de contas, o rei, ele é educado para governar, certo? Então, existe toda uma educação para assumir um governo. Então, o Eduardo V, filho de Eduardo IV, ele tinha 5 anos. Só que ele não governou, ele não foi coroado. Por quê? Porque o tio dele, que era o irmão do seu pai, o irmão de Eduardo IV, o tio dele que fazia toda a prática do governo. O tio dele se tornou um inimigo dele. Porque o Eduardo V vai ser preso na Torre de Londres onde ele desapareceu. Possivelmente, ele foi morto a mão do tio. Então, há uma trama dentro da família dos Yorks. Vocês percebem que não é uma treta só entre York e Lancaster. É uma treta entre os Yorks até maior do que com os Lancaster. Calma aí, tem muitos nomes, mas a gente está chegando aí no final dessa trama. A família Lancaster, que estava meio encostada nesse processo, ela passa a apoiar uma outra família de nobres para poder chegar ao poder. Ela viu que ela não tinha mais o poder para assumir, para lutar contra os Yorks depois da morte do Henrique VI. E eles passam a apoiar uma outra família que seria a família Tudor. E aí, esse cara agora, um cara importante, vai ser Henrique Tudor. Mas também, quando ele for coroado, ele vai ser chamado de Henrique VII, o Henrique Tudor. Ele estava exilado, ele não vivia na Inglaterra, ele vivia na Bretanha. Bretanha era um território que a Inglaterra havia perdido, que ela dominava, na verdade, durante a Guerra dos Cem Anos, que era o Oeste Francês. Então, ele vivia na Bretanha, no Oeste Francês. E ele, apoiado pelos Lancaster, ele se propôs a organizar um exército, atravessar o Canal da Mancha e chegar na França para tirar os Yorks do poder, que agora está representado pelo rei Ricardo III. É o tio maldoso que matou o sobrinho. Se você parar para pensar, é quase um rei leão isso aí também. É um Scar, o tio do Simba. É quase isso se você parar para pensar. Se você começar a pegar histórias que têm essa questão do tio tentando matar o sobrinho, ou pelo menos tentando. A gente acha um monte de coisa. O Henrique Tudor, com o apoio dos Lancaster, com a organização do seu próprio exército, vindo lá da Bretanha, do Oeste Francês, ele consegue tirar do poder em 1485 o Ricardo III do poder. Ele tira o último York do poder. O Henrique Tudor não é mais Lancaster, ele é apoiado pelos Lancaster. Então ele assume como rei, ele passa a ser chamado de Henrique VII, agora é Tudor, saiu a família, os troncos da família Plantageneta, entrou agora a família Tudor no poder. E ele vai se casar com a filha mais velha do antigo rei York, o Eduardo IV. É aquele que morreu, deixou o seu filho Eduardo V, que sumiu pelo seu tio. Quem que era a filha mais velha dele? Isabel de York. Isabel de York. Ela não era rainha, porque não podia assumir por ser mulher, então por isso que o irmão dela assumiu o Eduardo V, mas que foi capturado pelo Ricardo III, pelo seu tio. Então, ela se casa com o Henrique Tudor. O que está acontecendo agora? Nós estamos agora tendo uma relação de proximidade entre as famílias York e Lancaster. Porque Henrique Tudor vai ser o cara que vai unificar praticamente essas duas famílias, porque ele foi apoiado pelos Lancaster e ao mesmo tempo ele se casa com Isabel de York. Significa o quê? Que a rosa branca representada pelos Yorks e a rosa vermelha representada pelos Lancaster se juntam. O símbolo da casa de Tudor vai ser o símbolo agora com a união das duas rosas, a rosa branca e a rosa vermelha. E ele não teve tantas contestações ao seu trono. Então, há um período após 1485 representado por um período relativamente tranquilo. Não há contestações políticas ao seu trono. Outros problemas passaram pela Inglaterra, porque se você não se ligou até agora, ele é o Henrique VII e é o Henrique Tudor. O próximo Henrique de seu nome será Henrique VIII, que é aquele que causou um grande problema para a Igreja Católica, que é o criador, o fundador da Igreja Anglicana, que passou pelo processo de reforma protestante, que tem até uma série que é muito bacana que eu indico a vocês, que é a série Tudor, que o Henrique VIII talvez seja o mais famoso da família Tudor, que vai ser pai da Elizabeth I, Elizabeth Tudor, e eles vão ser só contestados depois pelos Stuart. Eles vão ser só contestados pelo Stuart, pela Mary Stuart, a rainha da Escócia. Aí já são outros 500, mas há um processo de relativa paz entre os Tudor, entre os ingleses, porque o Tudor, Henrique Tudor, Henrique VII, vai unificar as pretensões ao trono de York e de Lancaster. Agora, unindo tudo isso que a gente falou, o que a gente pode tirar de importante da história inglesa? Essa Guerra das Duas Rosas, vocês viram que York e Lancaster lutando pelo trono, quem fica, na verdade, é o Tudor. Essa Guerra das Duas Rosas é uma guerra fundamental que define a formação do Estado Nacional inglês. Surgiu a Inglaterra a partir de 1485 enquanto Estado Nacional. Por quê? Porque vocês estão percebendo que os reis, eles passam a ter agora uma prática de governo a partir da Guerra das Duas Rosas, o que não se tinha na Idade Média. Os reis não governavam. Então, quando o Tudor chega ao poder, o que nós temos de enfraquecimento? Nós temos de enfraquecimento enfraquecidos as nobrezas feudais da Inglaterra. Os feudos, eles já não são mais importantes. Por quê? Até mesmo porque os reis tiveram que formar os seus exércitos profissionais. Então, eles passam a depender cada vez menos da cavalaria dos feudos. Então, o rei, ele passa a governar. A Inglaterra passa a ter agora um sistema econômico, passa a ter uma burguesia que vai tentar fazer as coisas funcionarem através das leis colocadas pelo rei. O parlamento inglês que já existia e já funcionava, ele passa a ter uma presença muito mais forte. Então, a Guerra das Duas Rosas é consequência direta da Guerra dos Cem Anos, porque o Henrique VI foi aquele que perdeu, que era lá dos Plantageneta, que era um Lancaster. Ele perdeu a Guerra dos Cem Anos, foi o último rei que perdeu a Guerra dos Cem Anos. E depois, a Guerra das Duas Rosas, ela vai mostrar pra gente que a Inglaterra precisa de um rei que governe com autoridade e não fique dependendo só dos nobres, da nobreza feudal. Então, ela é fundamental pra formação do Estado Nacional. Talvez essa seja a informação mais importante do que simplesmente passar os fatos. Eu poderia vir aqui e ficar passando fatos e fatos pra vocês, mas não chegar em nenhum lugar. Esses fatos precisam chegar. É pra isso que serve a história, é o que eu falo sempre aqui, que eu acho que é o que vocês precisam entender pra poder fazer o vestibular de vocês, fazer o Enem de vocês, pra entender a história. a que fim levou? Por que a gente está estudando fatos por fatos? Porque, no final das contas, nós estamos falando de reis que estão buscando governar. Então, a nobreza feudal se enfraquece. Certo, gente? Bom, espero que vocês tenham entendido. Eu tentei fazer de a maneira mais didática possível pra gente não ficar se matando por conta dos nomes, porque, de fato, tem muitos nomes aí. Algumas coisas a gente pode confundir. Mas eu quero que vocês entendam a essência dessa guerra, o porquê que ela existiu e aonde ela chegou. Certo? Eu vou ficando por aqui. Foi um enorme prazer, uma boa semana a todos e estamos aí, né? Todos os dias juntos aqui. Amo vocês, de coração, um grande beijo. Fui! E aí